Você pode se arrepender de ter traído a sua esposa, o seu marido, se arrepender de ter largado o seu emprego para começar o negócio ou não ter largado o seu emprego para começar aquele negócio que você sempre teve uma ideia de começar. O arrependimento é natural ao ser humano, mas muitos lutam contra ele. Se tão somente soubessem o que é positivo sobre o arrependimento, usariam isso como uma energia para mudar suas vidas. Eu quero falar hoje aqui sobre quatro coisas que você pode fazer para usar o arrependimento como uma energia positiva para mudar a sua vida. Primeira coisa, rejeitar esta ideia, não me arrependo de nada. Muitas pessoas compram esta frase muito popularizada nos lábios das celebridades. Você já deve ter ouvido alguma celebridade dizer, eu não me arrependo de nada. Pois é, aí é que está o problema. Porque quem de nós já não errou lá atrás e gostaria, lá no fundo, ainda que não diga isso publicamente, mas lá no fundo gostaria de voltar lá atrás e reparar o que fizemos. O não me arrependo de nada é uma mentira que nós contamos para nós mesmos. Então, o primeiro passo para você aproveitar a energia do arrependimento é rejeitar essa ideia que você não se arrepende. É positivo se arrepender, abrace o seu arrependimento. Segundo ponto, reconheça que você errou. O reconhecimento do seu erro é muito importante para você fazer as pazes com você mesmo. Você entender que você não é a única pessoa a ter errado nesta área da sua vida. Não é que você vai, por causa disso, continuar errando, mas você não pode ficar se punindo, nem vivendo em negação, nem tampouco se punindo por causa do erro que você cometeu. Reconheça o seu erro. Reconheça, foi mal da minha parte. Eu fui, você pode até falar, eu fui burro, eu fui tolo, eu fui estúpido de ter feito isso. Não tem problema. Você não pode ficar habitando nesse sentimento por muito tempo. Você tem que logo passar para o terceiro passo. Recomece já. Se você entende que você errou, você entende que o arrependimento é algo positivo, então agora você tem que focar no momento. Recomeçar. Todos nós temos a oportunidade, a cada manhã, de recomeçar. Todo novo dia é um dia que Deus manifesta a sua misericórdia sobre a nossa vida. As suas misericórdias se renovam e Ele faz novas todas as coisas. Você pode recomeçar. Se é o seu casamento que você estragou, você pode recomeçar agora, por exemplo, não fazendo mais o que você fez lá atrás. Pedindo perdão à pessoa que você feriu. No mínimo, aprendendo que você precisa mudar o seu caráter, aquele caráter que levou você à traição. Então, qual o primeiro passo que você pode dar hoje para recomeçar? Que nos leva ao quarto ponto aqui. Refaça a sua vida passo a passo. Você não vai reconstruir tudo de uma vez. Você tem que pensar no passo a passo. O que você pode fazer agora? Qual é o próximo passo para a mudança? Você errou nos seus negócios e foi à falência? Qual é o próximo passo? O que você pode fazer hoje? É você avaliar onde você exagerou, onde você confiou demais em alguém ou não avaliou bem as suas decisões de negócio e, por isso, foi à falência. Onde você pode dar o primeiro passo para o recomeço da sua vida? Estes são os quatro pontos para você aproveitar o poder do arrependimento e fazer um novo começo na sua vida. Onde você pode dar o primeiro passo para 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 o primeiro passo para